Como se sabe, a colonização do Ceará foi tardia, se você considera o restante do Nordeste, apenas nos princípios do século XVIII, 1700, é que começa de fato essa ocupação mais efetiva e aí quando são erguidos os primeiros edifícios, geralmente as igrejas, nós diríamos que talvez na primeira, segunda década do século XVIII é que vão ser construídas as primeiras igrejas e pequenas capelas que depois se transformam nas igrejas matrizes, como por exemplo em Rússias, como por exemplo em Icó, que são da primeira década do século XVIII. E aí houve um período construtivo desde então até os dias atuais, né? Então você não tem como pensar esses sítios históricos como um recorte fechado, só existem edifícios do século XVIII. Não, na verdade eles são um panorama do desenvolvimento de toda a arquitetura que aconteceu no estado do Ceará. E aí você tem exemplares correspondentes, sim, ao período colonial, às igrejas de feição barroca, assim como edifícios civis, residenciais do período colonial, do período imperial, da república, enfim, até os últimos estilos arquitetônicos que a gente pode chamar do século XX, como Art Nouveau, Art Deco, você vai ter esse espectro geral. Nós temos tombados no estado do Ceará, em âmbito federal, no caso pelo IFAM, quatro sítios históricos, que são Sobral, Icó, Aracati e Viçosa do Ceará, os quais correspondem àquelas que foram principais vilas do Ceará no período colonial. Isso não quer dizer que existam apenas estes. No caso, foram sítios que alcançaram uma expressividade arquitetônica urbana e daí porque foram tombados a nível federal. Há, porém, uma série de outros núcleos urbanos no estado do Ceará, tão antigos quanto, mas que não são protegidos, infelizmente, por nenhum outro ente do país, nem estado, nem municípios. O processo de tombamento do patrimônio histórico material de Barbalha, que são os prédios históricos, ele teve início na gestão de 2001 a 2004, do então prefeito Edmundo Safilho, que foi uma parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Universidade Regional do Cariri, UCA. Eu não sei dizer exatamente a quantidade de prédios, mas em torno de 40 prédios. Desses, são tombados somente dois em nível estadual, que é o que nós estamos, o Casarão, que hoje funciona na Secretaria de Cultura, e o Palácio 3 de Outubro, onde funciona hoje a Escola de Saberes. O Palácio 3 de Outubro foi uma construção da época do Segundo Reinado, de D. Pedro II. Os outros, as demais edificações que se encontram em processo de tombamento, existem leis municipais que fazem parte, que abrangem esses prédios, para que eles se sintam amparados de uma certa forma, para que preservemos a nossa memória dos casarões. Eu queria falar um pouco sobre o sítio histórico de Sobral. Ele foi tombado dia 28 de Outubro de 1999, pelo IFAM. Esse sítio, existem vários imóveis bem preservados, como a Igreja da Sé, a Igreja Menino Deus, o Museu Dom José, o Palacete Chagas Barreto, que hoje em dia é a Pinacoteca, o Teatro São João. Todos esses imóveis são dispostos para a população, como alguns imóveis públicos, mas também existem as casas privadas, os comércios, que eles também, esse conjunto todo, faz parte do tombamento em conjunto do sítio histórico de Sobral. E foram feitos vários projetos para o centro histórico. A troca de pavimentação, as calçadas, a iluminação pública que a gente modificou, a internalização das fiações elétricas que estão em andamento. Além disso, a gente tem ações como a Semana do Patrimônio Municipal, em que a gente faz ações que chegam à população explicando o que é esse patrimônio, fazendo visitas ao centro histórico, fazendo visitação nos museus. Tudo isso faz parte dessa vivência que a gente consegue ter com esse tombamento. O Icó consta 280 imóveis que fazem parte do casario tombado pelo Iphan dentro do sítio histórico que tem obrigação de ser preservado. Esse casario tem uma importância fundamental para a cidade do Icó e para a colonização do Nordeste brasileiro. São obras arquitetônicas com estilo português e com estilo neoclássico francês que estão aqui desde o século XVII, XVIII e XIX. E isso é para nós hoje uma riqueza fundamental para o município do Icó que foi criado desde o período da colonização portuguesa. A cidade do Icó foi a primeira cidade do estado do Ceará a ser tombada não só em nível individual, mas em toda uma poligonal. Foi tombada em 1997, dezembro de 1997. No começo foi difícil as pessoas entenderem a importância da preservação desse patrimônio. Mas depois, com a aula de educação patrimonial dada pelo Iphan, pela Secretaria de Cultura do município de Icó, as pessoas vieram entender a importância da preservação desse patrimônio. E hoje esse patrimônio é um patrimônio preservado, é o patrimônio mais preservado do estado do Ceará e as pessoas têm hoje uma consciência da importância que esse patrimônio tem para nós. Porque nós sabemos aqui, esse patrimônio sendo preservado, nós podemos mostrar para as gerações futuras o contorno do passado para o estado do Ceará. No Largo do Tembeiros, nós temos prédios importantes, a começar pela Igreja Matriz, em estilo barroco, que foi a primeira edificação da cidade de Icó. A Igreja Matriz é um edifício construído em 1709. Em seguida, nós temos também a Igreja do Senhor do Bonfim, que também foi construída em 1749, em estilo barroco. E logo, vizinho à igreja, nós temos o sobrado do Barão do Crato, que é um estilo colonial. E ao lado, nós temos a Casa de Câmara e Cadeia, construída em 1800. Esse prédio tem importância muito grande para a história do Icó, como para a história do Brasil, porque ali foi sede da Confederação do Equador e ali também começou os primeiros movimentos abolicionistas do Brasil, na libertação dos escravos. E ao lado, nós temos o Teatro da Ribeira dos Icós, um teatro construído em 1860, em estilo neoclássico. O primeiro teatro construído no estado do Ceará. E no estilo neoclássico, o primeiro do interior do Nordeste. Em relação à casa, existem alguns resquícios de fachada, dessas ruas, de fachadas nessas ruas centrais da cidade, só na Rua João Pessoa, na Rua Santo Mão, praticamente não existe mais. Aqui também na Rua Senador Pompeu, que é uma das principais, das mais antigas da cidade também não tem mais. Existe o casarão do coronel Antônio Luiz, que fica na esquina da Bárbara de Alencar, com a Senador Pompeu, que é um casarão do século XIX, de meados do século XIX, que ainda tem, está preservada, já está cheio de placa pedó, mas ainda está preservada. Mas aqui, atualmente, a gente tem, protegido pelo IPHAN, o edifício da Casa de Câmara e Cadeia, que não está se dá certo, e temos o Larro da Refeda, o sítio Larro da Refeda, que é um edifício histórico do ar, e o Sítio Caldeirão, que fica no distrito aqui do prato. Viçosa do Ceará tem o orgulho de estar dentro do patrimônio histórico, cultural e artístico nacional, tombado pelo IPHAN no ano de 2003. Então, Viçosa do Ceará compõe o sítio histórico central em torno das duas praças principais, a Praça Clóvis Pé-Vilaco, onde se encontra a Igreja Primeira do Ceará, inaugurada em 1700, e a outra praça, o General Tiburso. Então, em torno dessas duas praças centrais, se encontram a riqueza arquitetônica dos casarios antigos. São casarios bonitos, principalmente nas suas fachadas, pertenceram, primeira mão, às famílias abastadas da cidade, geralmente grandes proprietários, chefes políticos, que tinham poder aquisitivo de embelezar a sua cidade. Então, essas casas têm um estilo eclético, neoclássico, baseado na estrutura europeia, principalmente em estilo português, que, através de fotos de viagens, essas famílias procuravam retratar nas suas fachadas esses estilos de casarões da Europa. E isso dá um certo ar de riqueza, dentro do lado regional. E Vissosa do Ceará possui 72 prédios antigos, tombados oficialmente. Então, o município com isso se compromete a preservar, através de leis, de orientações aos munícipes, para que não haja uma alteração nas suas estruturas. Legenda Adriana Zanotto